Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô voltando do rolezinho aqui Tô indo lá pra casa agora Vem comigo Montanagarupa, segura Que eu tô ligado que vocês gostam E eu gosto também Todo mundo gosta, todo mundo tá feliz Daquele jeito No pique do Goiás Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Arrebenta o like Dá voadora no like Da mortal, da facada É bem reto o bagulho, mano E é nóis Não esquece de tá acompanhando lá nas redes sociais Do canal Demorou? Deus no comando, tio Agora é Seis horas da tarde Tá virando noite Vamos ver o jeito que tá o trânsito aqui O gente boinha Tá ligado? Vamos trocando uma ideia com vocês Não é todo vídeo, né mano? Que não é preciso Destruir tudo Eu também curto uns vídeos Mais de boa Ao final do vídeo Não esquece de tá acessando aí os outros vídeos Dá uma olhada aí, mano Você que é novo? Muita gente pergunta Mas nós perguntem aí Você pode ver nos próprios vídeos aí Não é quantos que eu paguei na moto Paguei 27,300 A última vez que eu falo, hein? Tô brincando Mas eu tenho um vídeo falando como comprei minha moto Entendeu? E eu falo tudo Tudo Falo como eu comprei Como que eu parcelei Pode ir, parceiro Tá verde Tá verde Tá verde Tá verde Tá verde Tá com medo? Vamos que vamos Bora pra casa Daquele jeito Nossa, os caras travou tudo o bagulho, mano O cara já era o sinaleiro Mas não passa mais, não Acelerar, moleque Nossa, fica aquela loirinha ali, tchau Multiplica, senhor Vocês conhecem o cruzamento aqui? Aquela parte ali Daquele sinaleiro ali Foi bem ali que eu tomei o enquadro Porque eu perdi o documento Daqui uns dias eu saio andando na rua Pera aí que eu tô apaixonado Calma aí, gente Calma aí Deixa eu dar uma trégua pro meu coração, né? Amor Amor Meu Deus Casa comigo Ai, meu coração, mano O que que eu tava falando mesmo? Ali eu tomei o enquadro, mano Prenderam o documento da moto Os cara é foda, mano Os cara é foda Os cara ficou andando as loirinhas na rua aí E aí esquece o que tá falando, ó Mas foi um enquadro de boa Mais ou menos, né? Mas os cara foi educado Daquele jeito Vamos pra casa Deus no comando Documento Fica junto comigo, filho Não some Não corre Mike021 gosta muito de você Pode ficar mais tempo comigo Fica abandonando os outros, mano O documento tá foda, hein, tio O documento tem perna, mano O documento fica vazando Abandonando os parça Coisa de boinha aqui, né, mano Eu não sei o jeito que tá A cidade, mano Tá tendo muita blitz em Londrina, velho Vocês não fazem ideia O tanto de blitz que tem Sorte que eu tô com Um contato aí De um advogado Bom, mano Que recorre multa Pra mim Se vocês quiserem recorrer com ele também Defende multas O link tá aí abaixo Os caras é bom E o valor dos caras é metade Do que da concorrência, mano E faz a mesma coisa Ó, mano O mano só sai atravessando Nem olha, tá ligado É por isso que faz merda Por isso que acontece cagada no mundo Bora pra casa, tio Vamos ver se tem que dar um óculos no corredor aqui É, realmente Realmente o bichinho fica mais Deixa mais preso as coisas Maiorzão, né, mano Tem que dar uma serrada Vou serrar Vou serrar dois dedos Mike, por que você não remapeia a moto? Por que eu não quero? Porra, mano Para de mandar remapear a moto, velho Eu ando na cidade, mano Por que eu quero remapear a moto? Tem umas ideias, mano Que não bate, não, velho Tá ligado? Remapear a moto, mano Eu ando dentro da cidade E outra Se for pro bagulho correr mais Eu troco de moto Destrói pra caramba a moto, velho Você ficar mexendo no que é original O escape eu ainda troquei Porque, mano Barulho original é um barulho de corno Tá ligado? Nem o cara mais chifrudo no mundo merece ter o escape original na moto, mano Na minha opinião Você gosta? Beleza Eu não gosto Não gosto Agora, remapear já aumenta a potência Você já não pode cortar giro igual você corta Já pensou? Eu Mike 021 Dono desse denominado canal Isso aqui eu acho que é um canal Tá ligado? Sem poder cortar giro Porque com medinho da moto estragar Do pistão voar pra cima Do pistão sair aqui nessa tampa aqui Ah, não Não vira, mano Não vira, não Do jeitinho que tá aqui Tá ficando filé O que eu quero colocar mais pra frente É um amortecedor de direção Mas também não fica me enchendo o saco Mandando eu colocar, não Porque o bagulho é mil reais, velho Mil reais Mil reais eu tenho de multa pra pagar Então calma Calma Os caras acham que não é rico, mano Eu acho que você tá cagando dinheiro Para, mano Calma Também tem vontade de pintar as rodas dela Pintar de vermelho Um vermelhão invernizado, tá ligado? Nossa, você deve ficar muito tesão, mano Eu acho que eu toco uma pra moto daí, velho Eu acho que eu sento na varanda de casa Baixo as calças e olho pra ela e falo Vamos Vamos fazer amor Ó, os caras freiam com tudo Isso é louco Daquele jeito, moleque Uhul Ô, ronco gostoso da porra dessa moto, mano Eu amo minha moto, tio Quebra aqui? E pra ó Só pra ó Vamos ver se tá vindo ninguém Se tá vindo ninguém mais rápido que eu Automática? E ó Vamos que você troca de marcha, Max Tá vendo as bombadinhas? Ó Na hora que eu dou essa bombadinha Eu já tô batendo o pé lá embaixo Tipo assim, ó Ó, vamos andar pra cima E pode errar também, tá? Igual aconteceu agora É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda pra caralho Ideia Vocês são zica, mano Vocês são foda pra porra E até o próximo vídeo Muito obrigado mesmo Geral É nóis Fui